Fala pessoas, tranquilo? Bora pra mais uma aulinha, né? Como eu prometi pra vocês, as operações com as frações, nós começamos, demos uma introduçãozinha, agora nós vamos falar das operações. Deixei a luzinha prontinha pra vocês, comentar uma aula inicial, tá? Não vou fazer muitos exercícios, eu vou focar no entendimento da operação, tá? Desde já peço desculpas pelos trajes, mas o calor nessa cidade que o professor mora não é fácil, tá? Então exclusivamente tomei aquele banhão, né? E tô um pouquinho mais à vontade hoje, mas já nos próximos vídeos já tô colocando o ar-condicionado na minha sala, beleza? Bom, vamos lá então? Ó, falar das operações. Primeiro, a soma e a subtração de frações. A mais simples, com o mesmo denominador. Quando tem o mesmo denominador, lembra? Número de partes que foi dividido inteiro. Então, os pedacinhos tomados são todos iguais, não muda o pedacinho, né? O que acontece? É só somar o numerador. Veja só, um quinto mais dois quintos. Professor, como que eu faço? Vamos pensar geometricamente? Olha só, um quinto, a barrinha de chocolate. Dividida em uma, duas, três, quatro, cinco partes e eu vou tomar uma. Aqui, ó, vou tomar uma, ok? Mais dois quintos. Agora, barrinha de chocolate. Ai, só que gostoso. Ó, dividido. Ele tá, falta um pedacinho. Dividido também em cinco partes e eu vou tomar. Bom, continuando. Ai, onde eu tava? Dois quintos. Então, duas partes, né? Duas partes. Ou seja, quando eu somo essas duas frações, eu tô somando os pedacinhos que eu tomei. Um pedacinho mais dois pedacinhos, três pedacinhos, né? Então, por isso que a fala que na soma de frações do determinador, eu mantenho ele e somo o numerador. Três quintos. Ah lá, ó, e não é que é isso mesmo? Veja só. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um com dois, três pedacinhos. Beleza, meus amores? Simples, né? Então, eu queria que vocês entendessem essa lógica, tá? Vamos dar outros exemplos, então. O senhor, você colocou um menos aí. Não tem problema. A lógica é sempre a mesma. O denominador é igual? Mantém o denominador, tá? Somos os numeradores. Três, mais dois, opa, menos um, tá? Então, fiquem atentos quando tiver o sinal de negativo. Agora, vamos fazer continha? Ó, três com dois, cinco, menos um, quatro. Então, vai dar quatro sétimos. Belezinha? Só manter o denominador e soma os numeradores. Aqui, ó, mantém o quinze. Olha lá. Somando! Oi! Dois mais oito. Menos quatro. Vai, trinta e três. Vamos lá? Ó, vamos comigo. Dois com oito. Dez. Dez menos quatro. Seis. Seis mais trinta e três. Trinta e nove. Quinze avos. Pronto, meu bebê. Para aqui, tá? O senhor, quero simplificar. Eu vi que dá pra simplificar por três. Vai dar treze quintos. Posso? Posso? Pode. Isso se chama fração equivalente. O meu serviço tá falando assim. É o que eu vou comentar aqui. Tá? Muito bem. Feito isso, agora eu quero que vocês entendam a soma de frações com denominadores diferentes. Qual que é o procedimento? Que todos os professores ensinam. Acha o MMC. Lembra a aulinha? Menor múltiplo comum. Ok? Divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. Que, na verdade, é achar a fração equivalente. A gente vai fazer isso na próxima aula. Na aula quinze. Tá? Aula quinze nós vamos trabalhar alguns exemplos usando o método prático. Mas, antes, eu queria que vocês entendessem o que é esse achar o MMC, né? Primeiro, achar o MMC é você achar qual que é o menor múltiplo pra dividir os dois chocolates igualmente. A menor partezinha. Senhor, me explica melhor. Olha essa fração. Dois terços mais meio. Então, eu tenho um inteiro dividido em três partes. Eu peguei duas. E eu vou somar com um inteiro dividido em duas partes. Eu peguei uma. Pessoal, olha aqui. Esse pedacinho e esse pedacinho é diferente desse pedaço. Né? E eu quero somar os dois. Vixe, senhor. E agora, como é que eu faço aqui? Buguei. Buguei. É onde a gente usa a fração equivalente. Por isso que a gente acha o MMC. Na próxima aula, nós vamos achar o MMC de 3 e 2. E aí você vai ver que o MMC é 6, né? A gente já trabalhou isso nas aulas anteriores. Tá? 6, professor. E o que significa isso? Significa que eu vou trocar essas frações dois terços e meio. Ó. Ao invés de dois terços, eu vou trocar por outra fração. E ao invés de meio, eu também vou trocar por outra fração. Que fração, professor? Que tenha denominador 6. Que é um múltiplo comum de 3 e de 2 e é o menor para não ter trabalho. O senhor poderia usar outro? Poderia. Sem problema. Mas ele dá um trabalhinho e depois você vai ter que simplificar. Tá? Nos concursos vestibulares, eles colocam sempre o termo máximo reduzido. Então veja, 3 para virar 6, o que eu fiz? Eu multipliquei por 2. Para eu obter a fração equivalente, eu tenho que multiplicar em cima por 2 também. Então deu 4 sextos. Pessoal, o que eu quero que você entenda? A fração dois terços, a fração dois terços equivale à fração 1, 2, 3, 4 sextos. Ok? Tudo bem? Ó, é o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. Tá vendo? Só foi dividido em mais partes. Assim também eu faço com a fração meio. 2 para virar 6, eu multipliquei por 3. Então eu multiplico em cima também por 3. Então vai ficar 3 sextos. Ou seja, eu divido o inteiro em 6 partes e vou pegar 3. Que é a metade. Olha lá, 6 partes eu peguei 3. Peguei a metade, 1 sobre 2. É a mesma coisa, a mesma fração. Tá? Então o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que somar 2 terços mais 1,5 equivale a eu somar 4 sextos mais 3 sextos. Ah, professor! E aí eu caio no caso de mesmo denominador. Olha lá, ó. Denominador 6, denominador 6. Mantenho o denominador. Soma 4 mais 3, 7 sobre 6. Senhor, mas será que dá certo mesmo? Dá? Olha aqui, ó. Agora eu tenho 4 partezinhas iguais com 3 partezinhas iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 partes do inteiro dividido em 6. Ok? Beleza? Então isso aqui foi uma explicação geométrica. Tá? Ai, senhor. E como que a gente vai fazer? Bom, suando. Como eu falei na aula passada, eu vou pegar, calcular o MMC de 3 e de 2, 6. Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. O dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima nada mais é do que eu achar a fração equivalente. Tá? 4 sextos. Veja só, 6 dividido por 3, 2, vezes o de cima, 2 vezes 2, 4. Olha lá, ó. 4 sextos mais 6 dividido por 2, 3, vezes 1, 3. Pronto. 7 sextos. Tá? Então, eu não consigo somar pedacinhos de partições diferentes. Tá? Eu consigo somar pedacinhos de partições iguais. Então, achar o MMC é achar a mesma partição da fração. Ok? E dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima é achar a fração equivalente com o mesmo denominador. Beleza, meus queridos. Próximo aulinho. Então, a gente vai fazer exercicinhos assim. Ok? Pra gente dar um trelinho. Tá bom? Beijo. Até mais.